Convido você a abrir o seu coração para a presença amorosa dos anjos que desejam se conectar contigo através dessa oração. Nós te acolhemos no canal Três Arcanjos, agradecemos a sua presença. Sinta-se amado, sinta-se tocado pelo poder divino nessa hora. Sinta a suave batida das asas enquanto se aproximam para oferecer conforto, orientação e manifestar a graça urgente que você mais necessita. Confie plenamente na sabedoria divina que os anjos carregam consigo e permita que sua fé se fortaleça diante dessa conexão celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos anjos, sei que estão prontos para ouvir a minha prece, a minha prece mais profunda e atender as minhas necessidades mais urgentes, aquelas que eu carrego no meu coração. Ao entregar-me em oração, queridos anjos, eu me coloco em total confiança e devoção. Abro as portas da minha vida, da minha casa, do meu ser, para que o poder divino se manifeste e as bênçãos aconteçam. Acredito, queridos anjos, que estão presentes, guiando os meus passos, agindo em meu favor com suas santas sabedorias. Eu me abro para receber essa graça urgente em minha vida, sabendo que os seres da luz olham por mim, cuidam de mim. Eu permito que as santas presenças existam nesse momento, me encontrem nesse momento, me toquem nesse momento. Permito que a presença se faça sentir, trazendo consolo, esperança e a solução para tudo que mais aflige a minha alma. Sei que ao me conectar com os anjos através dessa oração, estou dando um passo em direção à transformação da minha vida e ao alívio que tanto necessito. Portanto, confio plenamente no poder dos anjos, me abro para receber essa ajuda e estou atento, estou atenta aos sinais que eles me enviarão em resposta a essa oração. Que a graça urgente, que eu tanto desejo, se manifeste nessa noite, nesse dia, me trazendo paz, alegria e um novo sentido e um novo propósito. Que assim seja, e que em profunda conexão com os anjos, seres da luz, arcanjos, eu manifeste a graça divina na minha vida com muita paz e tranquilidade. Assim seja, dos sete poderosos arcanjos, tu, Miguel, é o anjo do Senhor mais poderoso e mais conhecido. A ti remete a fé, a proteção, a libertação do mal. Sua presença dirige-se a nós, seres humanos, aqui nessa terra, para estar ao nosso lado, de todos aqueles que desejam o seu auxílio. Sabemos que com a sua santa espada azul, de fogo flamejante, nos ajuda a libertar-nos diariamente das várias condições negativas. Usar a sua santa espada é muito importante para libertar-nos dos demônios, das entidades malignas que afligem o nosso espírito, Criando confusão, caos, desorganizações, calamidades no trabalho, em casa, na vizinhança. A energia do mal rouba a nossa energia espiritual, nos sobrecarrega com mau humor, com sensações ruins, Controla a nossa vida, com sua espada poderosa, São Miguel, os caminhos da libertação se abrem, o mal corre, o mal foge, o mal é derrotado. Por isso hoje vamos fazer essa poderosa oração a ti, São Miguel, para que venha com sua espada poderosa e nos ajude nesse combate. Corte todo e qualquer mal de nossas vidas. Amém. Poderosa espada de São Miguel Arcanjo, que é o poder da força contra o mal. Corte, elimine as forças do mal. Com seu poder, designado por Deus, corta a ligação de todo o mal. Pela defesa inabalável, em batalhas da ordem angelical. É a força e o poder divino. Todo guerreiro da luz deve usá-la, em nome de São Miguel Arcanjo. Por isso, com muita fé e com muita confiança, eu a levanto. Eu ergo essa luz de sua poderosa espada, São Miguel Arcanjo, na presença de Cristo. E peço para que me cele com o seu selo de proteção. Venha em nome das hierarquias angelicais e das legiões do fogo azul de Miguel. Vem em nome de toda a poderosa presença do Eu Sou em mim. Apelo a vós, hoste celestial de luz. Vinde, envia, em nome da proteção divina, A poderosa e fulminante espada de São Miguel Arcanjo. A espada da chama azul da presença de São Miguel Arcanjo. Envie essa espada até a minha mão direita, Para que eu possa defender a luz. Que suas safiras, esmeraldas, rubis e diamantes Transformem-se em tochas e raios de luz. Cortando, desligando, eliminando toda a energia mal qualificada. Toda a imperfeição, toda a frequência negativa. Tudo aquilo que não for da luz e tudo aquilo que não for de Cristo. Tudo que não for da luz deve ser cortado. Deve ser eliminado em nome do Arcanjo Miguel. O Arcanjo de Cristo. Em nome das hostes celestiais. Em nome da poderosa espada de São Miguel Arcanjo. Eu peço as legiões de anjos da luz. Protejam-me. Em um poderoso círculo de chama de luz. Consumindo toda a discórdia. Toda a raiva. Toda a vaidade. Limpando e purificando. Tudo em torno de mim. E que todo ser que não for da luz. Seja encaminhado. Ao plano espiritual. No qual sua evolução é permitida. Que toda influência negativa seja banida para bem longe. Para bem longe. Onde lá seja transmutada em luz. Eu peço pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo. Que nada ousa penetrar nesse campo de luz. Que nada chegue nesse turbilhão de luz. Que a luz dos anjos estejam em torno de mim. Sobre as portas e janelas da minha casa. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Que todo o meu ser. Assim como tudo a minha volta. Seja selado na luz. No selo crístico. Do bem amado Mestre Jesus Cristo. Sob o comando de Miguel. E suas legiões de anjos. Limpe. Purifique. Corte. Qualquer energia negativa. E tudo que houver. Que não for de Deus. Caia por terra. Parta do alto. Sua poderosa espada. E coloque-a em minha mente. Selando-me. Querido São Miguel Arcanjo. Na força do Cristo. Selando-me. Na consciência divina. Selando-me. Em tua consciência crística de luz. Assim seja. Oração da espada abençoada de São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo. Que fostes designado por Deus. Para ser nosso defensor na terra. Conto a espada de luz. Cortai. E libertai-nos de todo o mal. Inveja. Peitiçarias. Doenças. Desemprego. Vícios e traições. Cortai. E libertai-nos, poderoso Arcanjo do Senhor. E carregas a espada da justiça divina. E carregas a espada da justiça divina. Enviai seus anjos agora. E cortai as forças dos nossos inimigos materiais, espirituais. Abrindo para nós os caminhos da prosperidade, da justiça e da paz. Cortai e libertai-nos das investidas do demônio. Afastando de nós e de nossas famílias todos os males e maldições. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração da Espada Divina, de São Miguel Arcanjo, para a proteção contra inimigos, males e demônios. Deus Eterno e Todo-Poderoso, livrai a minha alma das forças do mal. E meus inimigos fujam diante da vossa espada e caiam sem forças quando eu passar. Que minhas palavras sejam espadas penetrantes, sábias e capazes de mudar alma e coração. Que a espada da verdadeira consciência lhes entre no coração e seus instintos malignos esmoreçam e se convertam em mansos cordeiros. Abrandado seja todo furor de inveja e ira e deixem de guerrear. Levantai-se, Senhor. Que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, nem pensamentos possuam para me fazer o mal. Fiquem petrificados diante de mim, tendo boca, não me falem, olhos não me vejam. Cordas, correntes, armas nenhuma, cheguem até mim. Pois o Senhor deu ordem aos seus anjos para em todos os caminhos me guardarem. Passarei por sobre cobras e serpentes, pisarei sobre leões e outras feras. Podem cair muitos milhares ao meu lado, nem o mal chegará perto de mim. Sobre mim está o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus e será sempre minha guia. Recuem todos que se voltam contra mim. Vencidos sejam todos que me desejam o mal. Desfeitos pelo poder da espada de São Miguel Arcanjo. Corto, faço o sinal da cruz e desfaço todo o pensamento mal, feitiço, magia e influência das trevas. Toda obra do oculto está destruída. Aquele que tem a espada aguda de dois fios está comigo. Aquele que tem a espada azul está comigo. Amém. E com o fogo divino e a espada sempre me defenderá. Amém. Que a espada do príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel Arcanjo, me defenda. Amém. Com a espada de São Jorge, mártir, destruo todo o mal. Amém. Com a espada de Santa Joana d'Arc, me guardo. Amém. Com a espada do meu anjo da guarda, me protejo. Amém. Com santos e anjos ao meu redor, sou protegido, sou protegida. E tenho meu corpo e minha alma guardados. A cruz é a espada gloriosa do meu Senhor, que venceu o mal. E com este sinal me protejo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.